Música 16 de março, uma noite de sexta-feira. Foi dado cumprimento à agenda do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, a posse de novos conselheiros para gestão de 2018 a 2021 e membros da nova diretoria que atuará do ano 2018 a 2019. A cerimônia aconteceu no auditório Fernando Bezerra, aqui na Federação das Indústrias do Piauí. O evento foi prestigiado por vários presidentes de conselhos regionais de outros estados e também do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda. O Conselho Federal sempre procura participar dessas solenidades de posse justamente para dar esse incentivo e esse apoio aos conselhos regionais, dentro da ideia que nós somos um sistema integrado pelos 27 conselhos regionais de contabilidade. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui para prestigiar essa posse do presidente Josafan. O presidente reeleito da instituição, Josafan Bonfim, destaca como será a atuação da nova gestão. As demandas com relação às alterações na legislação tributária, as obrigações acessórias que o governo a cada dia sobrecarrega mais a nossa classe contábil, nem a tecnologia que muitos pensam que vai nos atrapalhar, ao contrário, vai nos ajudar. Quanto mais tecnologia, melhor o contador se dispõe de tempo para ter informações gerenciais para fornecer aos seus clientes. Hoje é de muita alegria esse momento. Estamos aqui felizes em compartilhar a alegria com demais entidades que aqui estão presentes, familiares e amigos e na certeza que realizaremos aí juntos, com toda a diretoria e demais conselheiros, um excelente trabalho. O evento contou com a presença de representantes de várias instituições. Um deles foi o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. O sistema tributário brasileiro é muito complicado. Alguns chegam a tratá-lo como um manicômio tributário. Então os profissionais de contabilidade são mais solicitados ainda para tentar traduzir, desatar esses nós e fazer esse papel importante na contabilidade das empresas, na contabilidade pública também, para que tudo fique na conformidade.